E aí galera, estamos aqui, mais um episódio, agora a gente está em 1105, em Baiô ainda, queda, então vamos continuar para a próxima missão. Enquanto o Baiê queimava, o rei Henrique aproveitava sua vantagem. Após tomar as principais fortificações e subornar grandes lordes, Henrique afrouxara o controle de seu irmão sobre a Normandia. Em Pinchebray, em 1106, os irmãos batalharam para reivindicar as terras do... Que doideira, irmão Capriandão. Bem, a batalha de Tim... Ah, desculpa pessoal, Tim Tebray. A ambição do rei Henrique I sobre a Normandia depende da captura de seu irmão, mas o castelo em Tichamé protegiu o duque Roberto. Henrique tomaria qualquer medida necessária para fazê-lo sair. Não é possível romper muralhas de pedra sem máquinas de cerco. É, isso é... É mesmo. Acho muito legal a campanha estar se conectando de alguma forma com a história, né? Apesar de a gente não conhecer muito sobre esse período da época medieval, né? Mas é muito bacana. O rei Henrique sitiou o castelo em Pinchebray, determinado a reivindicar a Normandia e capturar seu irmão, o duque Roberto. Mas o ataque direto ao formidável castelo de pedra estava falhando. Incapaz de romper as muralhas imponentes, o rei elaborou um novo plano para capturar seu irmão. Henrique forçaria Roberto a defender suas terras do ataque ao arrasar as aldeias de Martigny e Fran. Martigny e Fran, ou seja, te vai atacar. O rei Henrique, ou seja, te vai atacar. Para persuadir Roberto a sair de seu reduto, os homens de Henrique transformariam a aldeia em cinzas. Estre Montes, governos! Estre Montes, governos! Estre Montes... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?